Oi, oi meu povo! Tudo bem com vocês, meus amores? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, gente! Tô quase que 100%, as meninas aí tão me perguntando, Jô, você não ficou com sequelas? Sim, meus amores, eu fiquei com algumas sequelas, mas que aqui pra vídeo, pra vocês, quase não aparecem, só o cansaço na voz, né? Porque eu gravando vídeo, conversando com vocês aqui no vídeo, eu me canso, aí acaba me dando esse cansaço, que é uma sequela, tá? A mão esquerda também tem algumas sequelas, às vezes eu vou pegar alguma coisa e ela não me obedece, ainda tem uma certa tremedeira, ainda tem dia que eu acordo tremendo bastante, mas é um passo de cada vez, né? Deus, já me sinto vitoriosa por estar viva, e tá fazendo quase que 100% de tudo que eu fazia antes. Mas bora lá, que o vídeo não é sobre a minha saúde, e sim sobre as peças que eu fiz. Gente, eu fiz aqui outro jogo de banheiro, pra vender num valor promocional, usando apenas sobrinhas, e eu usei um método, gente, pra produzir esse jogo de banheiro aqui, porque assim, eu tô fazendo encomendas, né? E aí, a agonia, né? O coça-coça de fazer pronta entrega, o que que eu determinei pra mim? Das oito da manhã até as cinco da tarde, fazendo tudo que eu tenho que fazer durante o dia, a hora que eu for crochetar, vai ser pra crochetar as encomendas. Das cinco da tarde até as oito, nove horas da noite, vai ser pra eu tá fazendo pronta entrega. E foi assim que eu fiz, gente. Eu fiz esse jogo aqui, das cinco da tarde até as oito e meia, nove horas da noite, cada dia eu fiz uma peça. Então, eu levei três dias pra fazer esse joguinho aqui. O que resume o quê? Duas horas e meia por dia, vamos pôr três horas por dia, juntando três, dois, três, dá nove horas num dia. Dá pra fazer um jogo desse aqui em um único dia, se você pegar firme aí, você consegue. Eu já fiz, tá? Tem vídeos aí, tem um azul, um vídeo de um jogo desse aqui azul e outro vermelho que eu fui, que foi feito num dia só. Bora lá, que tá as coisas que eu usei. Gente, esse verde musgo aqui tinha mais ou menos essa quantidade aqui, ó. E só me sobrou isso, que agora vai virar bolinha, né? Esse aqui é o caramelo da Criativa, da marca Criativa. Jo, e aí, você já se acostumou com a Criativa? Não vou dizer que eu já me apaixonei, porque eu usei pouco, dá pra vocês verem, né? Porque em cada tapete desse aqui eu usei apenas três carreiras. Por enquanto, ainda não me apareceu nenhum nó nesse aqui. Vamos ver daqui pra frente, né? Fio seis, todos fio seis, tá? Esse aqui, não, esse aqui tá aqui, mas ele não é daqui não, gente. Tô doida. Esse aqui é um bege, bege não, gente. Ele é o castanho da Apolo, tá? Usei também pouquinho, eram as sobras e continua sendo sobra. Esse aqui é o CAC da Euro Roma, também usei pouco, mas já era sobra. E fiz aqui, ó, esse jogo maravilhoso. Bora pesar pra descobrir quanto ficou? Eu pretendo vender ele no valor de setenta reais, gente. Setenta reais. Tá dando pra vocês verem aí? Deixa eu ver. E agora? Agora acho que deu, né? A tampa do vaso. Ficou grande essa tampa, viu? Duzentos e sessenta e cinco gramas. Um tapete. Gente, acho que minha balança tá doida, né? Ó, quinze gramas. Bora, minha filha. Zera aí. Tá doida? Duzentos e sessenta e uma gramas. O outro tapete. Duzentos e sessenta e três gramas. O par. Quinhentos e vinte e três. E o jogo. Setecentos e setenta e... Vamos pôr setenta e setenta e cinco gramas. Tá, tá um peso bom, digamos assim. Vou fazer o cálculo e ver se dá pra me vender a cinquenta reais, ou setenta reais ainda esse jogo. Mas antes disso, deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Tcharam! Tcharam! Olha aí, que lindo, gente! Ai, eu amo essa combinação. Nunca tinha feito ele no espiral, essa combinação. Mas vocês já conhecem, que eu faço bastante no tapete mega fácil da Loren, né? E agora, eu resolvi fazer no espiral. Gente, amei o resultado. Olha só pra isso. Que top! Jô, vídeo-aula desse tapete. Tem a vídeo-aula do tapete, tem a vídeo-aula da passadeira, tem a vídeo-aula da tampa do vaso. Lá no canal da Josi de Paula Crochê, gente. Segue lá que vocês vão... Que vai dar certo, tá? Lá no tapete, ela começa com quarenta e seis correntinhas. Como aqui eu queria fazer um tapete mais econômico, eu comecei com trinta e seis correntinhas. E segui o passo a passo dela, tá? E aqui no bico também, a diferença que ela coloca na última carreira, ela coloca um picô. No meu, eu não coloquei. E eu não gosto de fazer picô. Quem me conhece, sabe disso. Os tapetes, meus amores, eles ficaram na medida de sessenta e cinco por quarenta e cinco. Ambos, tanto esse quanto esse, tá? Parece assim, não sei se é o jeito que eu disponho ele aqui na mesa. Mas o que fica, sempre o que fica do lado de cá, parece ser maior, mais largo do que o que fica do lado de lá. Tá estranho isso, né? Gente! Mas os dois é do mesmo tamanho, tá? A tampa do vaso que eu falei pra vocês que ficou grande, tá aqui minha tampa do vaso. Fiz a minha redinha aqui, como sempre eu faço, tá? Comecei aqui, ó, com sete correntinhas e parei com três. Sendo que na carreira de três correntinhas, eu repeti ela mais uma vez, tá? Fiz a carreira, as correntinhas aqui, ó, já emendada porque eu não tava afim de fazer a outra de amarrar. Simples assim. Essa também dá muito certo, veste muito bem na tampa do vaso. E aí, gente... A minha tampa do vaso ficou nas medidas... Deixa eu passar a mão nela aqui, porque ela tava dobrada, né? E também com a redinha, ela meio que dá uma encolhida. A medida de sessenta centímetros de comprimento por quarenta e cinco de largura. E eu comecei ela aqui com vinte e seis correntinhas. Tá ótimo, né? Pra quem tem um vaso maior, veste super bem. Mas eu vou colocar ela no meu vaso, vou ver se fica legal. Vou tirar uma foto, vou deixar aí pra vocês no final desse vídeo. Mas desde já, eu peço pra vocês irem curtindo, compartilhando, chamando as amigas pra vir participar aqui desse canal. Que tá querendo deixar de ser desistível, gente. Tô triste, triste, triste com esse canal aqui. Cada dia, as visualizações tá, ó, bem menor. Semana passada eu postei um vídeo e não chegou nem a duzentas visualizações, meus amores. Pare e pensa. É de chorar. Mas é isso, gente. Não tem muito o que falar, não. Esse é o tapete espiral com bico leque, né? Simplesinho de fazer, rápido, muito fácil. E eu fiz as contas aqui de quanto que dá pra me vender. Consigo vender ele de setenta e cinco até setenta reais, tá, gente? Mesmo que ele tenha passado sete setecentas gramas, que foi igual aos outros que eu fiz, né? Mas ele foi feito com sobras, então ainda consigo vender a setenta reais. Eu vou oferecer por setenta e cinco pra minha cliente, se ela chorar, né? Eu dou uns cinco reais de desconto pra ela. Mas é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o joinha do amor aí. Que o coração aqui agradece. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.